É, hoje a gente tá conseguindo concluir um processo que a gente começou o ano passado, em 2019, que foi o planejamento da semana de ensino de 2020. A gente teve várias intercorrências, até uma pandemia no meio do caminho, mas e que eu vejo o resultado hoje muito satisfatório e quando a gente se depara com alguns problemas, a gente fala, ai meu Deus, mas e agora, né? E quando a gente consegue vencer e ver esse resultado de ter esse público, agora eu tô vendo 81 com a Paula aqui com a gente, né? Então é muito, muito compensador pra gente. É um resultado de uma união de equipe assistencial, equipe administrativa e equipe do ensino. Essa reunião, ela saiu dos muros do hospital, né? A Coordenadoria Norte tá junto com a gente, então a gente tem público que atua fora do hospital também, na rede municipal. Tudo por uma parceria e pelo bem da assistência, né? Então, eu tenho duas pessoas a agradecer muito, que brilharam os olhinhos quando a gente conversou sobre esse tema, que é a Tatiana e a Eliana do Gerenciamento de Risco e Indicadores. Eu agradeço a todos os coordenadores, elas foram atrás da Paula, elas conversaram com ela e se a Paula tá aqui muito é por conta das duas de terem conversado e pactuado essa palestra com a Paula. Eu agradeço, em nome da instituição, em nome de todos os coordenadores que estão aqui assistindo, da diretoria, da Coordenadoria Norte, a sua participação aqui com a gente, Paula. É muito importante pro nosso projeto que a gente tá, no momento institucional. Eu vou apresentar, seu currículo é bem grande, né? Eu vou dar uma resumida um pouquinho aqui. A Paula é uma profissional que tem uma vasta experiência, né? Na qualidade, na assistência, na qualidade de segurança do paciente. Ela é avaliadora da ONA, é consultora em gestão hospitalar com foco em melhoria dos processos. Hoje ela atua como consultoria no Hospital Albert Einstein e hoje tá aqui com a gente, né? Vai dar o prazer da gente poder aprender um pouquinho com você, com a sua experiência. Eu vou pedir pra todo mundo deixar o microfone desligado enquanto ela estiver falando. E no final, se alguém tiver alguma pergunta, a gente abre pro final. A gente pode coordenar no chat, até pra ficar um pouquinho melhor, como a gente tá com bastante pessoas, né? O processo fica melhor articulado quando a gente abre pro final. Tá bom? Paula, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bom, boa noite a todos. Obrigada, Simone. Obrigada aí, Tatiana e Eliane, que conversaram comigo já há algum tempo. Em alguns momentos não dava certo, datas, horários. E acabou que agora a gente conseguiu ajustar uma data pra gente conversar, trocar experiências um pouquinho sobre os protocolos gerenciados. Vocês já me apresentaram, eu sou enfermeira e farmacêutica de formação. Trabalhei bastante tempo na área assistencial, tanto no setor público quanto privado. O bichinho da qualidade me pegou. Eu acabei indo pra qualidade. Fui trabalhar com acreditação hospitalar e gestão em saúde, com a acreditação ONA brasileira. Fui me especializar numa outra acreditação na Espanha, a AXA, uma acreditação europeia. E hoje atuo na Fundação Vanzolini como avaliadora ONA. Hoje atuo também num projeto... Acho que não tá passando o slide. Acertar. Opa, legal. Desculpa, consegui. Atuo hoje como consultora de projetos no Hospital Albert Einstein, no programa ProAdeSUS, que é um programa em parceria com o Ministério da Saúde e cinco hospitais de excelência. Trabalho com foco em Lean Six Sigma para melhoria de gestão de hospitais filantrópicos e públicos. Por causa da pandemia o projeto ficou um pouco estagnado. Atualmente estou num projeto de retomada econômica, principalmente a retomada das escolas. Então a gente sempre atua aí com melhoria de processos, melhoria da qualidade, melhoria dos serviços de saúde. Então espero poder contribuir aí. O público tá grande. É um prazer enorme estar com vocês novamente. Já estive na instituição, fiz o diagnóstico, então conheço bastante a instituição de vocês. Estive aí palestrando dois cursos. Um sobre a metodologia ONA e um sobre ferramentas da qualidade. Então conheço as carinhas de vocês, enfermeiros, médicos. Não todos, mas algumas pessoas a gente teve bastante contato, fizemos dinâmicas. Então a gente já tem aí uma certa proximidade. Espero aí poder contribuir. Enquanto eu tô conversando com vocês, eu não consigo visualizar o chat. Então aí depois vocês podem colocar as perguntas e a gente vai ter uns minutinhos aí para responder as perguntas. Fui, a princípio, a gente ia falar um pouquinho sobre o escritório Case Manager, que é um escritório que eu vou chegar a conversar com vocês, que é um escritório de gerenciamento de protocolo. Na primeira conversa que a gente teve com a Tatiana e com a Eliana, era sobre o escritório Case Manager. Daí a gente deu uns passinhos para trás e a gente vai discutir aqui, conversar um pouquinho sobre a questão de protocolos gerenciados, como instituir um protocolo gerenciado numa instituição, qual a diferença de protocolo gerenciado e diretriz clínica, o que um protocolo gerenciado agrega valor numa instituição. E a gente vai chegar um pouquinho no conceito de linha de cuidado e auditoria clínica, tá? Para que a gente vai falar tudo isso? Para mais do que implementar padrões ouro de qualidade, conquistar uma acreditação, a gente vai instituir tudo isso para melhorar desfecho, melhorar a qualidade, melhorar a segurança, melhorar a experiência do paciente e a gente ter melhores resultados assistenciais. Então, um pouquinho que a gente vai discutir aqui, eu vou trazer uma visão ampla e depois nas perguntas a gente pode aprofundar alguns temas. Bom, acho que primeiramente a gente precisa entender como a qualidade vem sendo discutida nos últimos anos, o conceito de qualidade, como a qualidade chegou na saúde, né? Então, a qualidade é quando a gente tem padronização, uma entrega uniforme, um nível de excelência na entrega de um produto ou de um serviço. Quando a gente se remete isso a um hospital, a gente quer ver isso numa assistência segura, num desfecho positivo para o nosso paciente. Então, a gente precisa mensurar essa qualidade. E como que a gente vai mensurar essa qualidade? A gente vai ver um pouquinho através do sistema de medição da nossa assistência, que são os protocolos gerenciados e os seus indicadores. Mas, para isso, a gente precisa pensar como utilizar todos os recursos que a gente tem na nossa instituição. Muitas vezes eu tenho recursos limitados, eu não tenho determinados medicamentos, eu não tenho determinados equipamentos, eu não tenho a quantidade necessária de recursos humanos, então, eu vou precisar utilizar de todos os meus recursos de uma forma eficiente para a gente conseguir esses melhores resultados. Então, é importante a gente relembrar as dimensões da qualidade que tem foco no cliente, foco no paciente. Então, a gente precisa trabalhar sempre com a palavrinha segurança, que ela está muito junta da qualidade. Enquanto a qualidade é a padronização, a segurança, ela vem trazer aquela não ter danos para o paciente. Uma assistência segura, uma assistência que não leve algum evento adverso ao nosso paciente. A gente precisa trabalhar também com os conceitos de eficiência e eficácia. E eficiência é a gente tentar utilizar o máximo dos nossos recursos para atingir os resultados. E eficácia é a gente tentar buscar os melhores resultados, os melhores desfechos. Mas é muito importante, a gente vai ver bastante isso quando a gente trabalhar a linha de cuidado, que a gente precisa ter o acesso oportuno. Então, colocar o paciente certo, na hora certa, com o tratamento certo, com o profissional certo, com o equipamento certo, para a gente ter o melhor desfecho, o melhor resultado. E a gente precisa tentar equalizar os atendimentos para todos da mesma forma. Um atendimento com equidade. Então, que esse atendimento não seja diferente no setor público, no setor privado, que a gente tenha uma uniformidade de entrega para ter esse foco no cliente, uma entrega com qualidade. Bom, lógico que é importante a gente pensar que qualidade está associada à segurança, né? A gente sabe aí pelos dados norte-americanos, Joint Commission, que a gente tem aí muitas mortes por ainda falhas assistenciais. Aqui eu trago erro médico, mas erros da assistência de uma forma geral. Se a gente pensar, de 40 a 50 pacientes de 100 internações, tem algum tipo de dano, algum tipo de evento adverso, algum tipo de uma internação com tempo prolongado, por conta de um dano de um evento adverso. Então, a gente precisa criar mecanismos para a gente barrar esses danos, esses eventos adversos, então a gente precisa gerenciar a nossa assistência. Bom, quando a gente pensa em segurança, qualidade de segurança, que são palavrinhas que andam praticamente juntas, a gente tem que pensar, então, como a gente vai medir os nossos processos, medir o nosso dia a dia, a nossa prática clínica. Então, além de um sistema de medição, que muitas vezes um sistema de acreditação, um sistema de melhoria, um sistema de certificação, ele traz, a gente precisa pensar em medir os nossos resultados assistenciais. Então, aí vem de encontro o gerenciamento dos protocolos, o gerenciamento da nossa prática clínica. Mas, para isso, a gente precisa ter times, pessoas articuladas, pensando de forma única e conjunta em atingir aquele resultado. Então, a gente precisa desses times de alta performance, cada um com sua expertise, para atingir e alavancar esses resultados com engajamento, com humanização, com evidência científica e, principalmente, com melhores desfechos. Só que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente está, dia a dia, observando se o que está escrito num papel realmente está acontecendo na prática. Muitos hospitais buscam esses sistemas de qualidade, essas acreditações, certificações, sistemas de melhoria de processos, só para ter um papel e conseguir um selo. Quando a gente pensa que isso vai produzir melhores resultados, melhores desfechos, a gente precisa, a todo momento, está acompanhando e gerenciando se o que está escrito no papel está realmente acontecendo na prática. Então, vem de encontro um processo que chama auditoria clínica e que a gente observar em tempo real e nos registros clínicos a nossa qualidade da assistência prestada. Bom, mas como que a gente coloca isso na prática? A gente precisa pensar o que as instituições já evoluíram em termos de melhores desfechos, de padrões outros de qualidade. A gente pode pensar que a gente já tem algumas legislações de segurança do paciente, a gente já evoluiu bem, mas ainda se a gente começa a andar um pouquinho ao redor do Brasil, a gente observa que tem hospitais que não tem as seis metas de segurança do paciente, quando é uma lei, é uma obrigatoriedade passível de uma infração sanitária, mas a gente já caminhou um pouquinho em relação à segurança do paciente. Quando a gente pensa em gestão de resultados, praticamente aí os sistemas de informação, o prontuário eletrônico, ele acaba trazendo indicadores, tanto da parte administrativa, quanto da parte assistencial, então isso começou a ser inserido nas instituições por conta das acreditações, das certificações e até mesmo por conta das questões legais, legislações e programas do Ministério da Saúde. Mas quando a gente pensa em protocolos gerenciados, linhas de cuidados, e pensar como um time, uma entrega ainda integrada, multiprofissional, a gente ainda não consegue visualizar isso na prática, nas organizações. Quanto menos aí pensar em inserir o paciente dentro desses protocolos assistenciais, tomando decisões, dando voz à família, ao paciente, tratando a prática clínica na linguagem do paciente, então a educação e saúde ainda está muito longe da gente, então a gente ainda está longe de melhores desfechos e de melhores jornadas para o paciente e ter uma melhor experiência para o paciente. Então, na prática ainda a gente está um pouco para trás de outros países, como Austrália, Europa, que estão mais à frente desses resultados, desses desfechos, inclusive aí por pagamentos, por performance, como a gente está ainda caminhando para essa direção. Bom, na prática, o que a gente tem hoje nas organizações de saúde? A gente já tem alguns programas de acreditação, nacionais e internacionais, a gente já tem um pouquinho de auditoria interna, com alguns feedbacks, ações corretivas e preventivas, algumas instituições já começam a trabalhar com NPS, dando um pouquinho mais de voz ao paciente, mas ainda a gente tem muita dificuldade em diferenciar diretriz clínica de protocolo clínico, protocolo assistencial, linha de cuidado e desfecho clínico. Então, na prática, ainda a gente está caminhando para esse cenário de gerenciamento da nossa assistência, de melhores desfechos e uma melhor qualidade assistencial. Bom, mas qual a diferença, então, aí de protocolos clínicos, de protocolos assistenciais de diretriz clínica? Acho que essa é a grande questão, né? Muitas pessoas acreditam que é a mesma coisa, não conseguem vislumbrar aí uma diferença, mas a gente precisa aí contextualizar quais são as diferenças, o que cabe em cada um dos documentos, em cada um das práticas clínicas a gente inserir no nosso programa de qualidade. Então, a diretriz clínica, ela é um conjunto de critérios, de boas práticas, que vão determinar o manejo clínico de uma patologia. Então, um documento científico, baseada em evidências nacionais, internacionais, sociedades, que vão determinar aí o diagnóstico, o tratamento, o manejo clínico de uma patologia. Muitas vezes a gente tem até algoritmos, né? Para a condução do manejo dessa patologia. Então, um monitoramento clínico, um monitoramento medicamentoso, um monitoramento diagnóstico com exames laboratoriais, de imagem. Então, é como se fosse um caminho para a condução daquela patologia. A diretriz clínica, ela é um manejo, um caminho para o médico. Eu tenho uma determinada patologia, quais são os medicamentos que eu vou instituir para aquela patologia, quais são os exames que eu preciso seguir, como se fosse um caminho mesmo, uma diretriz, para a gente conseguir tratar aquela patologia. Então, ela garante, praticamente, uma prescrição segura e eficaz. Só que a diretriz clínica, por si só, ela não mede a assistência. Ela só vai colocar num documento as boas práticas. Esse modelo de protocolo clínico, de gerenciar a assistência, de começar a entender se eu estou produzindo melhores resultados assistenciais, começou a ser trabalhado pelo Ministério da Saúde, em 2011, com um programa que se chama Qualis. Qualis, ele foi instituído, na verdade, pela INS, desculpa, para tentar trazer mecanismos de acreditação hospitalar, padrões internacionais, para as instituições de saúde. Nesse ano, a gente já tinha a ONA, a ONA foi instituída em 1999, a ONA que a gente tinha em 99, que é o modelo nacional de acreditação, um pouquinho diferente do que a gente tinha hoje, que a gente tem hoje, desculpa, a gente não se falava tanto em protocolo gerenciado, ainda a gente tinha aquele modelo que nível 1 era estrutura física, nível 2 era indicadores, e nível 3 era resultado. Então, a ONA evoluiu bastante nos últimos anos, e hoje protocolo gerenciado já é um dos pilares, que antes era do nível 2, agora veio os protocolos para o nível 1, mas o conceito de protocolo gerenciado foi introduzido, então, mais a fundo com o programa Qualis, onde ele tinha uma, um dos requisitos era a implantação de diretrizes e protocolos clínicos gerenciados. Então, começou-se a perguntar o que era esse tal protocolo gerenciado. E para que serviam esses protocolos gerenciados? Então, quando o Qualis introduziu o conceito de protocolo gerenciado, era para garantir a qualidade e a segurança do paciente, para priorizar ações para a equipe multidisciplinar, para a equipe multi, a ter um melhor resultado assistencial. Mas o que é um protocolo gerenciado? Então, o protocolo gerenciado são diretrizes assistenciais. Ah, mas não é a mesma coisa que diretriz clínica? Não, são boas práticas, práticas padrões ouro, que uma equipe multidisciplinar vai seguir para atingir um melhor resultado, um melhor desfecho. Então, aquelas boas práticas que eu vou buscar na literatura, que eu vou buscar em padrões internacionais, internacionais, que eu vou buscar em hospitais referências, serão seguidos. Muitas vezes a gente vai ter mensuração de tempo e esses tempos que vão determinar um padrão ouro para a gente atingir um melhor resultado. E como que a gente vai gerenciar se a gente está obtendo ou não um melhor desfecho, um melhor resultado? A gente vai buscar isso nos marcadores, os marcadores de adesão e os marcadores de resultado, que são os indicadores de qualidade de um protocolo gerenciado. Então, a gente tem os marcadores de adesão, se a gente está cumprindo aquelas boas práticas, aquelas diretrizes ouro, e os marcadores de resultado. Se seguindo aquelas boas práticas, a gente vai conseguir um desfecho melhor ou não. Então, a gente começa a diferenciar o conceito de diretriz clínica para protocolo gerenciado. Então, o protocolo gerenciado, ele é uma prática de gestão. Vai mostrar se a gente está saindo de um caminho A e está chegando num local B. Se a gente está saindo de um paciente com uma patologia, se a gente está tratando, fazendo um diagnóstico, um tratamento e atingindo um melhor desfecho clínico. Então, é como se fosse um planejamento estratégico. Eu estou planejando sair de uma direção A para chegar numa direção B. O protocolo clínico gerenciado é a mesma coisa. Eu estou planejando uma assistência, uma assistência multidisciplinar, não só médico-centrada, não só com diretrizes medicamentosas, laboratoriais e diretrizes relacionadas a exames diagnósticos, mas eu estou planejando uma assistência multidisciplinar com práticas ouro, muitas vezes de tempo, tempos ouro, que eu preciso atingir para buscar um melhor resultado assistencial. Alguém quer pontuar alguma coisa? Acho que eu vi uma interferência, uma microfonia, mas tudo bem. Então, eu trouxe exatamente como está descrito nos padrões de qualidades de vocês, a composição de uma diretriz clínica e de um protocolo assistencial pode ter uma certa variabilidade entre uma instituição e outra. Mas só para contextualizar e mostrar um pouquinho o que vocês já introduziram na instituição de vocês, a diretriz clínica, ela tem basicamente alguns conceitos daquela patologia, quais são as indicações e contraindicações e o manejo clínico, o manejo medicamentoso, o manejo ambulatorial, o manejo de exames diagnósticos, o manejo de exames de imagem, que exames ou que tratamento eu preciso fazer no segmento pós-alta e eu posso ter alguns fluxogramas, alguns algoritmos para nortear o caminho para eu seguir o diagnóstico e tratamento daquela patologia. Então, basicamente, ele é um manejo médico centrado, onde vão seguir passo a passo para aquela patologia. Então, quais os medicamentos, quais são as doses, o que eu preciso pedir de exames, o que eu preciso pedir de exames de imagem laboratorial e o que eu preciso conduzir no segmento ambulatorial. Já o protocolo assistencial, o protocolo clínico, o protocolo gerenciado, o que ele vai ter? Ele vai ter o objetivo, o que eu quero alcançar de desfecho, eu quero alcançar sobrevida, eu quero alcançar uma melhor qualidade de vida, eu quero alcançar um determinado resultado para aquela patologia. Então, eu vou precisar pontuar e mensurar o que eu quero alcançar ao longo dessas boas práticas, dessas diretrizes ouro. Eu vou precisar definir aí um público-alvo, vai ser criança, vai ser adulto, vai ter um limite de idade, não vai. Eu posso colocar, então, isso na forma de critérios de inclusão e exclusão. Eu posso colocar qual é o âmbito de aplicação, a gente vai ver um pouquinho, existem protocolos que são transversais na organização, eles percorrem vários setores e tem protocolos que são mais verticais, são setoriais. Por exemplo, um protocolo de sepsi, ele percorre praticamente toda a organização, vai desde o pronto-socorro, tem na atuação na UTI, na unidade de internação. Um protocolo, por exemplo, de prematuridade, ele já tem uma atuação mais setorial. Então, os protocolos gerenciados, eles podem ter aplicações diferentes ou transversais ou setoriais na sua organização. A gente precisa definir quais são as responsabilidades, quem que vai gerenciar essas práticas ouro, porque a gente conversou um pouquinho que essas práticas ouro, muitas vezes tem definições de tempo a serem cumpridos. Então, quem vai gerenciar a liberação do antibiótico, a liberação de um medicamento, a ida para um setor diagnóstico, quem vai gerenciar alguns exames laboratoriais? Então, a gente precisa definir responsabilidades e a gente precisa, então, gerenciar esses marcadores, que são, geralmente, dois tipos de marcadores. marcadores de adesão, se eu estou cumprindo essas práticas ouro, e marcadores de resultado, de desfecho, se eu estou buscando ou chegando àquela situação B que eu planejei quando eu instituí um protocolo gerenciado. Os protocolos clínicos, existem dois momentos que a gente pode trabalhar protocolo clínico. O protocolo de tratamento, que é um protocolo para um tratamento de uma determinada patologia, e protocolos clínicos assistenciais de prevenção e de segurança. Então, a gente vai ver um pouquinho dos dois. Os dois são importantes e os dois precisam ser gerenciados. protocolos de tratamento. Aqui eu trago alguns exemplos. Então, protocolo de sepsis, protocolo de AVC, protocolo de hemorragia pós-parto, protocolo de quiterícia anal nasal, protocolo de estrepto B. Então, são protocolos de tratamento que vão buscar boas práticas de letriz e zoro para eu atingir algum resultado, algum desfecho assistencial, uma melhor qualidade assistencial. Existem os protocolos de segurança, de prevenção, que eu vou fazer a prevenção ou barreira para algum evento adverso. Então, protocolo de prevenção de queda, protocolo de prevenção de TEV, protocolo de prevenção de lesão por pressão, protocolo de prevenção de PAV e assim por diante. Então, são prevenções prevenções para possíveis danos que o paciente possa ter ao longo da jornada na instituição de saúde. O caminho, o passo a passo para a gente construir um protocolo. Então, a gente já viu que um protocolo são boas práticas que a gente vai buscar aonde? Em literaturas internacionais, em literaturas nacionais, em órgãos governamentais, em sociedades, em hospitais referências. Então, a gente pode buscar essas boas práticas em diversas situações e a gente vai padronizar, elaborar essas boas práticas para a minha instituição. Mas sempre relembrando que a gente precisa customizar para a nossa organização. Às vezes, a nossa organização não tem aquele medicamento, não tem aquele equipamento, não tem aquela quantidade ou aquela expertise de recursos humanos. Então, eu vou buscar essas práticas ouros no mundo, na literatura nacional, na literatura internacional, mas eu vou customizar para a minha organização para definir quais serão as minhas diretrizes ouros. a partir do momento que eu busquei tudo isso, vou precisar validar com uma frente técnica, com uma expertise técnica. Como é um protocolo multiprofissional, eu vou precisar validar com a física, eu vou precisar validar com a enfermagem, eu vou precisar validar com o infectologista, eu vou precisar validar com o especialista da área. Então, eu vou precisar de uma validação técnica para a gente alinhar todos os pontos e seguir no mesmo caminho qual o objetivo a gente quer chegar ao longo desse protocolo. Eu vou precisar treinar todo mundo, disseminar todo esse conhecimento, como vai ser a coleta de dados, a gente vai falar um pouquinho que os protocolos eles têm um fluxo temporal, então eles precisam muitas vezes ter um instrumento de coleta de dados, porque senão as informações ficam perdidas no prontuário. Vou precisar fazer uma sensibilização, que como é uma situação nova, envolve uma gama de profissionais para a gente atingir um melhor resultado, a gente precisa sensibilizar todas as equipes e alinhar o modo de comunicação e por fim a gente vai precisar gerenciar indicadores. Então, o protocolo ele quer o quê? Ele quer alinhar as boas práticas clínicas, essas diretrizes ouro, facilitar a comunicação entre a gama de profissionais para a gente atingir um objetivo mais rápido, mais coeso, diminuir a variabilidade técnica e melhorar a qualidade de segurança, melhorar os desfechos clínicos. Bom, o protocolo, como eu já falei, ele é sempre baseado em alguma referência, essas boas práticas, essas diretrizes ouro veio de alguma referência nacional ou internacional e a gente vai customizar para a nossa realidade, com os nossos medicamentos, com os nossos equipamentos. Só que a gente vai precisar de um profissional para coordenar tudo isso. Então, geralmente, o protocolo, ele tem um padrinho, uma madrinha, que é o gestor do protocolo, né? Ele que vai conduzir todas as discussões, depois de fechados os indicadores, ele vai trabalhar as reuniões de plano de ação. Então, o gestor do protocolo, a gente vai ver um pouquinho, que cada instituição pode definir o seu, em geral, um médico, um enfermeiro ou uma pessoa da qualidade, mas cada instituição pode definir o seu gestor de protocolo, ele vai ser responsável por agregar todas essas informações, consolidar e fazer o feedback para as equipes, para a gente traçar as ações de melhoria, caso a gente não esteja atingindo aí um resultado, um desfecho clínico, tá? Então, existem hoje modelos que a gente chama de case manager, que é o escritório de protocolos, né? Como a gente já tem nas organizações o escritório de gestão da qualidade, agora tem o escritório de case manager, que é o escritório dos protocolos, né? Em geral, é um escritório altamente estratégico, algumas instituições de excelência já tem esse escritório, já existe até dentro dos RHs, alguns cargos e funções para trabalhar dentro desses escritórios, ele é extremamente estratégico, por quê? Porque a gente está passando por um modelo de reformulação do pagamento médico, né? A gente está partindo de um pagamento free for service, que era aquele pagamento por produtividade, por produção, para um pagamento por desfecho, por performance. assim, ainda a gente não tem esse modelo, esse modelo está sendo discutido, Ele já tem instituto em alguns países, mas no Brasil ainda as discussões estão incipientes, mas é um modelo que a gente vai, tende a se consolidar aí nos próximos anos. Então, o escritório case manager, ele vai ser extremamente estratégico para as instituições, porque é esse escritório que vai estar gerenciando se a gente está atingindo o melhor desfecho, a melhor performance, a melhor condução da qualidade assistencial para aquele perfil de pacientes. Então, geralmente, eu tenho um gestor nesse escritório de gestão de protocolos que, em geral, é um médico ou um enfermeiro, mas isso varia de instituição para instituição e daí ele se divide numa comissão de protocolos, porque eu tenho uma série de protocolos na instituição, alguns protocolos setoriais e outros transversais. Então, para cada protocolo eu tenho um gerente de protocolo. Então, se eu tenho um protocolo de prematuridade, eu tenho um gerente do protocolo de prematuridade, protocolo de estrepto B, eu tenho outro gerente do estrepto B. Esse gerente também pode ser um médico, um enfermeiro, pode ser uma equipe da qualidade, aí cada organização define o que é mais viável para o seu modelo de gestão e esse gerente do protocolo vai responder para o gerente do escritório de case manager e trabalhar a questão de desfecho de melhores resultados assistenciais. Em geral, a gente tem visto que esses gerentes de protocolo são enfermeiros e eles trabalham o que? A questão de auditoria desses protocolos. Então, se estão preenchendo os instrumentos corretamente, se estão trabalhando essas boas práticas, essas diretrizes ouro no tempo correto, se estão pedindo exame, se o médico está tendo uma dificuldade para prescrever esses exames ou esses medicamentos no tempo correto. Então, esse profissional, esse gerente de protocolo, ele vai auxiliar o dia a dia do protocolo, mas ao mesmo tempo ele vai ser responsável por auditoria e consolidação de resultados. Então, ele vai transformar um instrumento de coleta de dados em indicadores. Esses indicadores, eles devem ser tabulados minimamente mensal e deve existir uma reunião multidisciplinar para discutir esses resultados se eu estou atingindo esse desfecho clínico ou não. Em geral, ele trabalha em um score, esse score chama NCPS, que vai qualificar, quantificar qual o impacto que aquelas ações o que eu preciso priorizar se eu não estiver atingindo o resultado para atingir esses melhores desfechos clínicos e essa melhor qualidade assistencial. O que precisa compor um protocolo? Então, a gente já falou do documento, o documento é o passo inicial, a gente vai constituir ele baseado naquelas diretrizes ouro, customizando para a nossa organização, treinando, disseminando, tudo aquilo que a gente já conversou anteriormente, mas é de fundamental que o protocolo ele tenha um fluxo temporal. Como a gente vai trabalhar com critérios de adesão e essa adesão a gente vai ver data, horário, se foi cumprido aqueles padrões ouro que a gente determinou, a gente precisa criar um modelo para registrar tudo isso se ele está acontecendo no momento ouro que a gente preconizou. Então, em geral, a gente cria um instrumento do protocolo, que ele pode ser físico ou virtual, muitas instituições que já tem prontuário eletrônico já trabalham isso dentro do prontuário eletrônico com prescrição protocolo, isso tudo já vira indicadores automáticos, mas muitas instituições ainda não tem. Então, a gente trabalha com um instrumento formal, físico, onde a gente vai anotando as informações e esse instrumento vai percorrendo os diferentes setores, porque o protocolo pode começar no pronto-socorro, ir para a unidade de internação, ir para uma unidade de diagnóstico, então a gente vai precisar definir quando a gente escrever o documento as responsabilidades, quem será a responsabilidade de preencher? Vai ser o médico, vai ser o enfermeiro, no laboratório vai ser o laboratório, na farmácia vai ser o farmacêutico, auxiliar de farmácia, então a gente precisa definir quem vai preencher esse documento, porque esse documento vai ser base para o gestor do protocolo computar os indicadores. Segundo momento seria a auditoria clínica, a gente vai precisar auditar em tempo real se esse instrumento está preenchido, não adianta chegar esse instrumento no escritório case manager e está em branco ou está faltando um pedaço, preencheu no primeiro dia e não preenchendo nos outros dias, então não vou ter como computar esses indicadores e eu não vou ter uma realidade do meu desfecho, então eu preciso ter alguém que faça essa auditoria em tempo real e seria esse gestor do protocolo. Aí a gente, ao final do mês, a gente vai computando esses indicadores, esses marcadores de adesão e a gente depois, por último, mensura o marcador de desfecho, o marcador de resultado, se a gente atingiu ou não o nosso objetivo. Bom, eu trago alguns exemplos só para a gente entender um pouquinho o que é marcar, qual a diferença de marcador de desfecho e marcador de adesão, então quando a gente tem um protocolo de doutorássica, quando a gente está falando de tempo de realização do elétrico, tempo de realização das enzimas cardíacas, tempo porta-agulha, tempo porta-balão, são aquelas diretrizes ouro, eu preciso cumprir o tempo de 15 minutos, uma hora, o tempo que a instituição determinou como prática ouro, para quê? Para a gente ter um melhor resultado assistencial, então vou buscar um indicador de sobrevida, de mortalidade, vocês vão precisar definir e alinhar qual o melhor indicador de desfecho que a gente vai buscar para avaliar se quando eu seguir todas essas práticas ouros, eu estou tendo ou não um melhor resultado assistencial. protocolo de sepsi segue na mesma linha, um outro modelo de protocolo assistencial onde eu tenho os marcadores, sempre marcadores de adesão, onde eu estou falando se eu colhi exame, se eu administrei medicamentos, se eu segui o passo a passo daquele algoritmo, daquelas boas práticas clínicas, eu segui aquele passo a passo de todas as boas práticas, aquelas diretrizes ouros, e se eu estou buscando ou não um resultado, um desfecho positivo. é importante salientar que quando a gente está trabalhando marcador de desfecho, o ideal é que a gente mensure desfecho hospitalar e desfecho extra-hospitalar. Então, o que eu quero depois de um longo tempo? O paciente que teve um infarto agudo do meu caso, eu tive um desfecho bom hospitalar, mas ele está retornando para a unidade de saúde, ele teve um reinfarto, então isso também pode ser um indicador extra-hospitalar. A ideia é que eu tenho marcadores de desfecho intra e extra-hospitalar para fechar toda a minha qualidade assistencial, fechar todos os meus melhores resultados. A gente trabalha na mesma linha com os protocolos de prevenção e os protocolos de segurança. A gente vai ter marcadores, só que são outros marcadores, por exemplo, prevenção de queda. Eu tenho grados elevados, eu tenho a presença de um acompanhante, eu tenho, por exemplo, um folheto de orientação de queda, eu tenho um risco identificado ou uma pulseira de prevenção de queda no paciente, eu vou fazer uma auditoria para avaliar se esses marcadores estão sendo seguidos, estão sendo realizados de forma correta, então vou mensurar nos marcadores de adesão a adesão esses marcadores e como desfecho eu vou estar avaliando a incidência de queda. Seguindo na mesma linha de prevenção, a gente tem, por exemplo, aqui um exemplo de um protocolo de prevenção de perda de sonda naso enteral, eu também tenho os marcadores, ali uma lista de marcadores, desde cabeceira elevada, uma fixação correta da sonda, um folheto de orientação para o acompanhante, então vou mensurar diariamente esses marcadores e como desfecho eu vou estar avaliando a incidência de perda de sonda, se eu estou perdendo ou não a sonda. Então por que que eu estou realizando todos esses marcadores, todas essas boas práticas, essas diretrizes ouro? Para não perder a sonda, se eu estou perdendo sonda é porque tem alguma coisa errada, então não estou praticando uma qualidade assistencial, não estou praticando protocolos de segurança, então a gente precisa realinhar, rever os nossos marcadores, porque talvez os nossos marcadores não estão sendo ou bem utilizados ou eles não são bons marcadores. Para que que serve então tudo isso? Ah, é muito lindo no papel, ainda aplicar na prática é tão difícil porque envolve uma gama de profissionais, né, trabalhar de forma multidisciplinar e interdisciplinar é muito complexo, porque ainda a gente tem uma assistência médico-centrada, então a gente precisa trazer dinâmicas para a gente rever esse fluxo, esse modelo assistencial que ainda existe, alternativas que a gente tem é o modelo do plano terapêutico e da visita multidisciplinar que já dá um bom embasamento de integração entre as equipes e assim a gente consegue evoluir com os protocolos clínicos. Como resultado, o que que a gente vai ter? A gente vai ter resultado para o profissional de saúde, para o paciente, para a instituição. para o profissional de saúde, a gente vai ter aí uma melhor qualidade na decisão clínica, já está lá o passo a passo que eu tenho que seguir e eu vou ter uma rastreabilidade toda, então eu vou conseguir fazer estudos clínicos, eu vou conseguir fazer uma investigação mais detalhada, eu vou conseguir alavancar meus programas de qualidade e principalmente eu vou ter melhores desfechos, então tudo que eu programei eu estou atingindo. Para os pacientes a gente vai ter uma melhora na qualidade assistencial, a gente vai ter uma diminuição da variabilidade, então todo mundo vai executar da mesma forma e todos os hospitais vão trabalhar do mesmo modo porque essas boas práticas são boas práticas muitas vezes mundiais, boas práticas nacionais, então a gente vai ter uma menor variabilidade clínica entre o sistema de saúde. E para o hospital, para que serve tudo isso? Serve para racionalizar recursos, diminuir custos e principalmente melhorar a qualidade da assistência e a experiência do cliente que tanto se fala atualmente, então melhora a eficácia, melhora a eficiência e melhora a efetividade clínica. Bom, aí seguindo a tudo isso a gente tem um passinho a mais, resolvi colocar isso na apresentação porque acho que é bastante interessante porque foi colocado que a Central Norte também está participando aí das discussões do programa de acreditação, então acho que a linha de cuidado ela faz toda essa integração do caminho do paciente, da rede com o sistema hospitalar, então eu coloquei isso na apresentação porque eu acho que vai agregar bastante aí aos conhecimentos de vocês. Um passinho a mais dos protocolos gerenciados seria a linha do cuidado. O que é a linha do cuidado? É a gente percorrer o paciente desde o começo onde ele entrou no sistema de saúde até o momento que ele está saindo do sistema de saúde, então desde a atenção primária, desde a unidade básica de saúde, desde o ambulatório secundário, até a entrada do ambiente hospitalar e depois a saída e o segmento depois na atenção primária. Para que a gente vai fazer isso? Para articular todo o sistema de saúde para a gente atingir os melhores resultados. A linha de cuidado ela já existe há algum tempo, nas acreditações internacionais ela é um modelo já muito bem definido, na Joint Commission, Canadense, Aquimento, a Axia Europeia, todo o sistema da Austrália, Oceania trabalham já com linha de cuidado, mas no Brasil ainda é um modelo bastante recente, o SUS, o Ministério da Saúde tentou inserir isso dentro dos programas, mas ainda ele não é bem consolidado, a gente ainda não tem esse modelo difundido no sistema de saúde, mas o Ministério da Saúde propôs uma integração, uma saúde integral do sistema de saúde como um todo. A linha de cuidado, aqui eu trago alguns exemplos, mostra exatamente o caminho do paciente, desde que ele saiu, entrou pelo sistema de saúde, pela atenção primária, atenção secundária, chegou numa atenção terciária e depois voltou para uma atenção primária. Então, a gente fecha o círculo do sistema de saúde integrando cuidados, entregando, buscando melhor integração das expertise técnicas, expertise assistencial e otimizando os recursos. recursos. Então, se a gente for parar para analisar, a linha de cuidado é um modelo de saúde que busca muito as necessidades do paciente. Então, a gente vai buscar melhores recursos, buscar melhor tecnologia, buscar melhor fluxo assistencial, buscar melhor integração da rede primária, secundária com a rede terciária, para a gente buscar, além de melhores desfechos, buscar eficiência, diminuir as filas, as demandas reprimidas. Então, é um modelo bastante interessante, só que ainda, como eu falei, a gente está bastante incipiente na questão de linha do cuidado no Brasil. as acreditações internacionais têm cobrado isso, algumas instituições já conseguem vislumbrar, desenhar linha do cuidado, mas ainda observando como avaliadora do sistema brasileiro de acreditação, ainda, a gente ainda precisa dar um passinho maior para a gente buscar a linha do cuidado. Qual linha do cuidado que a gente precisa gerenciar? Tanto o protocolo gerenciado quanto a linha do cuidado, a gente sempre estabelece um tripé, que é o tripé de prevalência, gravidade e custo. Então, eu sempre vou ter que colocar essas três variáveis nesse tripé e avaliar com a minha organização, com a minha rede, o que eu estou precisando gerenciar nesse momento. Ah, é a linha materno-infantil, é a linha oncológica, é a linha do recém-nascido, então, vou precisar avaliar onde eu tenho o gap, onde eu tenho demanda reprimida, onde eu tenho os piores desfechos, onde eu não tenho integração da rede hospitalar com a rede de atenção primária para priorizar, segundo esse tripé, onde eu vou agir de forma prioritária. O que deve conter numa linha? Trago aqui bem rapidamente, mas a gente precisa ter um objetivo, o que a gente quer atingir. Eu preciso definir uma equipe de trabalho, quando eu penso numa equipe de trabalho, uma equipe de trabalho envolvendo todos os âmbitos, desde atenção primária, secundária, terciária, como eu vou trabalhar, eu vou me reunir mensalmente, semanalmente, vai ser físico, virtual, onde vai ser, que população alta eu quero atingir. Eu vou precisar pensar muito como cliente fornecedor, mas não como cliente fornecedor dentro da minha unidade, igual a gente pensa num hospital. O cliente fornecedor vai ser entre a visão mais macro, então a unidade básica de saúde, ela é fornecedor da atenção secundária, a atenção secundária é fornecedor da rede hospitalar e assim por diante. Eu vou precisar desenhar muito bem o fluxo do paciente. Quantos dias o paciente precisa ficar aguardando um exame, quantos dias ele precisa passar num fluxo ambulatorial, quantos dias ele precisa ter um exame diagnóstico em mãos, então esse fluxo, esse caminho do paciente que seria um padrão ouro, tem que ser muito bem desenhado, onde a gente vai buscar riscos, barreiras, que protocolos eu vou gerenciar ao longo do caminho, então uma linha do cuidado, ela tem múltiplos protocolos gerenciados, então um passo a mais, é bem complexo, porque dentro de uma linha às vezes eu tenho cinco protocolos gerenciados, e que resultado eu quero encontrar. Aqui é um exemplo de um hospital público, tem até o nome, o hospital do Vale do Paraíba, uma linha do paciente cirúrgico, olha como a extensa, eu sei que está bem pequenininho, não dá para enxergar praticamente nada, mas é para vocês entenderem como que é o modelo de uma linha do cuidado, eu começo desde o acesso, aqui é uma linha do cuidado do paciente cirúrgico, vou para todo o eletivo, vou para a parte de urgência, então vou para um pronto atendimento, vou para o pré-operatório, trans-operatório, pós-operatório, eu coloco ali quais são os riscos e perigos, quais são os protocolos que eu vou gerenciar, quais são os indicadores e que resultado eu quero atingir. Aqui só detalhando um pouquinho mais aquela linha, então qual o objetivo dessa linha? Promover assistência integral ao paciente cirúrgico, que resultado que eu quero? Eu quero garantir 95% dos procedimentos conforme a agenda, eu quero reduzir a taxa de infecção de cirurgia limpa, eu quero ter uma adesão dos protocolos de 98%, então eu defino uma meta global para cada item que eu busco encontrar de melhor desfecho, então tá vendo, eu tô analisando mortalidade, tempo de permanência na linha, então o tempo de permanência na linha tem que ser menor que 10 dias, menor que 10 dias em todo o processo, desde o agendamento até a alta, então quando eu tô trabalhando com a linha, eu tô trabalhando o fluxo horizontal de todo o caminho, de toda a jornada do paciente. eu posso buscar aí um determinado público alto, eu tô trabalhando com a linha cirúrgica, mas não a linha cirúrgica como um todo, eu tô trabalhando com a linha cirúrgica cardíaca, então eu defino onde tá o gap na minha instituição, onde tá a falha, onde tá os piores resultados assistenciais, onde tá as maiores demandas reprimidas, onde tem espera, lembra que eu preciso trabalhar com os pilares e com as dimensões da qualidade, segurança, eficiência, eficácia, tempo oportuno e a qualidade, então, assistencial com a equidade e todo mundo garantindo o mesmo tipo de assistência. Dentro da linha eu posso mapear os riscos e perigos e olha, eu tenho ali dentro da linha vários protocolos gerenciados, eu tenho protocolos tanto de tratamento quanto protocolos assistenciais de prevenção e segurança, tá? E aqui eu tenho os indicadores que eu vou monitorar todo mês dentro da linha, então aqui é só um exemplo pra vocês entenderem o que é uma linha, eu sei ainda que vocês estão no momento de instituir o protocolo gerenciado, tem ainda muita dificuldade de entendimento de diretriz pra protocolo, mas eu quis trazer pra vocês conseguirem vislumbrar que ainda a gente tem ainda mais um passinho a ser conquistado que seria a linha do cuidado onde a gente consegue a integração de todo o cuidado. Então a linha é bastante importante porque ela vai permitir identificar os gaps do nosso processo, do nosso modelo de saúde, ela vai permitir uma comunicação, uma melhor comunicação entre os profissionais de todos os segmentos do sistema de saúde, ela vai diminuir retrabalho e ela vai garantir o que é importante, um valor, entregar o valor pro paciente, o paciente vai ficar menos tempo esperando na fila, ele vai ter uma melhor experiência, ele vai ter um melhor desfecho, uma melhor assistência. E alinhada a tudo isso, chegamos na auditoria clínica, né? A auditoria clínica é a gente realmente avaliar se tudo que a gente escreveu no papel, no documento, seja na diretriz, seja no protocolo, seja na linha, ela está acontecendo na prática. Ela é a avaliação da qualidade assistencial na prática, só que ela pode ser on time, em tempo real, ou ela pode ser retrospectiva nos registros clínicos, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. A auditoria clínica, ela vai garantir a avaliação da adesão àquelas práticas ouros, vai garantir a adesão das barreiras de segurança. Então, eu vou ter alguém, como eu comentei para vocês, que pode ser um enfermeiro, pode ser alguém da qualidade, pode ser um profissional médico ou de outra função na equipe multidisciplinar, que vai avaliar se eu estou seguindo aquelas diretrizes ouros. A auditoria clínica, ela pode ser de quatro tipos. A prospectiva, que é em tempo real, eu vou lá e observo na assistência, eu vou lá, eu observo um protocolo de cirurgia segura, eu vou lá e observo o protocolo de sepsis. Então, eu fico em tempo real observando se as pessoas estão acionando o protocolo certo, estão seguindo o tempo certo, se estão seguindo, registrando de forma correta, às vezes o profissional está seguindo corretamente, mas não registra o protocolo de forma correta. Auditoria clínica, desculpa, pode ser retrospectiva, quando eu busco essas evidências no prontuário, naquele fluxo temporal que eu contei para vocês, naquele instrumento de coleta de dados, eu vou buscar em registros da farmácia, em registros do centro diagnóstico, em cadernos de plantão, então posso avaliar isso de forma retrospectiva. Eu posso fazer uma auditoria clínica pontual, só de um determinado ponto do protocolo gerenciado, eu quero ver só a cadeia medicamentosa, eu quero ver só a questão do fluxo de exames laboratoriais, eu quero ver só a questão dos exames de imagem, então eu vou em um determinado ponto, que quando eu mensuro os indicadores é aquele ponto que está saindo fora do prumo, saindo fora dos meus resultados, dos meus melhores resultados. E o tracer seria aquela auditoria onde eu faço todo o caminho do paciente, então se eu estou avaliando, por exemplo, uma linha, eu faço o caminho do paciente, desde que ele foi na atenção primária, na atenção secundária, na unidade hospitalária, até a saída, então eu vou avaliando por parte junto com todas as pecinhas e depois tabulo isso na forma de gestão de indicadores de um sistema de medição. Então a auditoria clínica, ela é a base então para a gente buscar os resultados dos nossos protocolos, então eu preciso ter um instrumento, eu preciso ter alguém que vai em campo, eu preciso definir uma amostra e preciso ter alguém que tabule esses dados, por isso que é importante o escritório do cage manager que vai ter algum profissional que vai realizar essas atividades. Aqui um exemplo, então aqui eu tenho um mini tracer onde eu vou seguindo desde o agendamento, internação, na unidade de internação, no bloco cirúrgico, na recuperação anestésica e depois na unidade de internação pós-cirúrgica. Então eu vou seguindo o caminho do paciente, posso ir observando, fazendo a auditoria observacional, prospectiva em tempo real ou buscando essas informações no prontuário. Às vezes eu posso ter um modelo híbrido, um pouquinho de questões observacionais e um pouquinho de questões de forma retrospectiva e depois eu tabulo isso na forma de indicadores. para a gente ir finalizando, para que serve tudo isso? Então para a gente ter um bom gerenciamento de protocolos, primeira coisa tem que ter um bom documento. A construção dessas diretrizes ouro, ela precisa, é etapa fundamental para a gente ter sucesso no gerenciamento de protocolos. a segunda fase é a gente ter a adesão. Então a adesão a essas boas práticas, então isso é um norte para a gente seguir nesses melhores resultados. Então para a gente ter adesão a gente tem que ter feito uma boa fase de sensibilização. Então essa comunicação de sensibilizar as pessoas e mostrar que é um modelo multiprofissional e não médico-centrada, então integra e engaja as pessoas para atingir os melhores resultados. E por fim a gente fazer essa auditoria, avaliar realmente o que está escrito no papel e está acontecendo de forma efetiva. Para que a gente busca gerenciamento de protocolos, gerenciamento de linha? A gente busca para quê? Para a gente ter um melhor resultado assistencial, um melhor desfecho. Mas principalmente para a gente ter uma performance assistencial melhor. Para a gente também buscar diminuição de custos, diminuição de retrabalho. Então pontos importantes e pontos chaves é, como eu já falei para vocês, auditoria, discussão, comunicação entre os setores de forma mensal, semanal, quinzenal, cada instituição define a sua periodicidade de discussão e depois a gente começar a se preparar para estruturar uma linha de cuidado como vai ser a integração do sistema com a rede como um todo. Mas por que é tão difícil? Acho que é uma pergunta que vocês devem estar exatamente nesse momento na instituição de vocês, porque é uma virada de chave, o processo de acreditação traz toda uma mudança de paradigmas, uma mudança de estratégia, uma mudança de rotina, olhar para a assistência para o próprio dia a dia de vocês de uma forma diferente. Eu estive no diagnóstico, depois, posteriormente, eu estive ministrando os cursos, no último curso já deu para avaliar um pouquinho até na equipe médica, um pouco como a equipe médica já estava pensando de forma diferente, pensando em termos de gestão, pensando em termos de resultado, algumas pessoas ali no próprio curso ficaram encantadas com qualidade, com as ferramentas, então é um novo modo de pensar. Então, o primeiro ponto, por que é tão difícil? Porque a gente muda a forma de pensar para a gente trabalhar a qualidade da assistência, então ainda a gente tem aquela diversidade de profissionais, os profissionais mais antigos, que estão mais arraigados ao modelo médico centrado, e o modelo mais jovem, que já está pensando aí num melhor desfecho, numa melhor qualidade, numa forma diferente de pensar, hoje o médico precisa ser gestor e o médico não aprende gestão em saúde na graduação, né? Eu mesmo, como enfermeira, eu fui buscar uma profissionalização para isso, a enfermeira já tem uma base maior de administração na graduação, mas eu fui me especializar em gestão e hoje eu tenho um novo olhar sobre o modelo de saúde, então a gente precisa pensar por que é tão difícil, por que muda o nosso modelo mental de trabalhar com o sistema de saúde. Estou algumas dicas aqui para como a gente consegue ter uma estratégia efetiva para implantar protocolos gerenciados na instituição de vocês. Primeira coisa é ter pessoas especializadas na construção desses instrumentos, desde a diretriz clínica, do protocolo, dos instrumentos para coleta de dados, nas auditorias, acho que vocês já têm bastante forte um escritório da qualidade, um escritório de gerenciamento de risco, mas logicamente que isso não tem que ficar na mão só da qualidade, a qualidade apoiadora desses processos, a gente precisa desenvolver profissionais que trabalhem essa nova visão de gestão, a gente precisa criar reuniões para discussões de resultados, a gente precisa criar modelos de dar voz ao paciente, então o paciente, o familiar, ele pode ser peça fundamental para o sucesso de um protocolo, a gente pode utilizar os sistemas de informação, protocolo, prontuário eletrônico, até mesmo a rede hospitalar para colocar lembretes para o médico, prescrição protocolo, fluxos, tempo, já fui em instituições que tinha avisos sonoros para o prescritor de algumas questões de protocolos com mensagens que o paciente não ficasse, só alertasse a equipe multidisciplinar e não o paciente, então existem diversas estratégias que a instituição pode determinar, implantar para conseguir sucesso no gerenciamento de protocolos, eu já estou terminando porque eu já esgotei aí meu horário, né, outra estratégia seria interessante a construção do escritório de gestão de protocolos, ter abordagens mais educativas de sensibilização do protocolo e orientar as intervenções de uma forma bastante lúdica, bastante educativa para garantir o sucesso na adesão. Onde a gente precisa chegar? Acho que sim, a gente precisa chegar numa cultura de segurança, as instituições ainda não têm uma cultura de segurança implementada, a gente não tem ainda voz, a gente não consegue dar voz aos pacientes, então a experiência do paciente, os conselhos consultivos, trabalhar a jornada do paciente, para a gente conseguir então esses melhores desfechos. A gente precisa chegar numa melhor performance assistencial, a gente precisa estruturar um ambiente de melhoria, de indicadores, de resultados, de processos e principalmente a gente precisa alinhar as palavrinhas que a gente tanto fala, qualidade e segurança. Quando a gente entrega um valor para o paciente, um valor de um melhor desfecho, um valor de redução de tempo de espera, de tratar o paciente no tempo oportuno com a qualidade assistencial e com segurança, o valor melhora, os clientes, os pacientes se beneficiam e a qualidade aumenta. Então é assim a gente vai conseguir melhorar o nosso sistema de saúde. Agora é isso que eu queria passar para vocês. Peço desculpa porque eu ultrapassei um pouquinho o tempo, falo bastante, mas eu queria contextualizar todas essas questões que eu achei importante aí para vocês. Muito obrigada. Deixo os meus contatos aqui. Doutora Simone, abre o microfone. que eu soube e é incrível, é incrível. Porque ela veio... Não quero nem te careço. Ela veio mais... Você está bromeando comigo! Ela veio... Tengo coisas mais importantes que você tem que você. Tengo companheira. Pronto, fechou. Ela veio complementar nossas atividades que a gente vem desenvolvendo, né, na instituição. com certeza essa sua palestra ela vem a somar e você falou hoje para pessoas que têm um perfil transformador, que vêm com uma vontade muito grande de implementar e de agir, né, com... na instituição para conseguir implantar esses processos. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para a gente aproveitar mais um pouquinho da Paula. Eu queria falar um pouquinho, Simone. Ah, por favor. Obrigado. Em primeiro lugar, ótima tua palestra, né, enfim, brilhante. Eu acho que muito do que você falou não é... não é uma linguagem que a gente está habituado, mas como você falou, a gente vai se acostumando, né, acho que algumas pessoas que passaram pela... participaram com você do diagnóstico e das palestras acho que já estão mais habituadas, mas, enfim, é a linguagem que tem se falado hoje em dia, né. Eu acho que o primeiro ponto da tua palestra que foi muito importante foi essa questão da gente entender e saber diferenciar mesmo o que é uma diretriz clínica e um protocolo assistencial. Eu acho que a gente se confunde muito com a terminologia e muitas vezes a gente passou por uma etapa na Cachoeirinha em que a gente está atualmente atualizando o nosso de diretrizes clínicas e começando a implantação de alguns protocolos assistenciais. Mas, apesar de ser para você, para a Simone, uma linguagem muito palatável, para muitos de nós não era no começo e a gente acabou tendo alguns conflitos para chegar nesse entendimento, né. Então, eu vi que você mostrou no começo da tua aula e essa... a sua fala foi bem importante, bem interessante. Eu acho que até se a aula ficar disponível depois para todos estarem revendo, eu acho que é muito importante. e aí, assim, a gente nessa fase, eu acho que a segunda metade da tua palestra é um passo mais à frente, né, a questão da linha do cuidado, das auditorias clínicas, né. Espero que um dia a gente consiga chegar nessa, eu acho que nessa fase avançada aí, né, da construção, eu acho que mais avançada da construção dos protocolos assistenciais, né. Eu queria te fazer uma pergunta, Paula, porque eu sinto que é muito difícil primeiro a gente fazer a capilarização do protocolo, né, então, chegar em todos os setores em que a gente precisa chegar, atingir todas as pessoas, fazer todas as profissionais entenderem e atuarem dentro do protocolo, mas eu acho que nesse momento de implantação de protocolos assistenciais, a informatização, ela, além de tudo, nas etapas que você falou, a informatização, ela é muito parceira nesse sentido, né, então, eu queria saber a sua opinião, você já teve a vivência de vários hospitais, implantação de acreditações em alguns hospitais, eu queria saber qual a sua opinião, se a informatização, ela é essencial ou não, porque quando a gente começa a entender isso, eu acho que ela é quase que essencial nesse processo, né, a informatização de prontuário, de prescrição, de solicitação de exames, eu acho que ela ajuda muito a gente a facilitar essa capilarização, além de todas as etapas, né, além de adesão das equipes, da comunicação, das auditorias, da sensibilização, enfim, mas eu acho que a informatização, ela é também um dos pilares, né, não sei se você concorda, eu queria saber a sua opinião. assim, desculpa, a informatização, peraí, eu tô com, desculpa, a informatização, ela é bastante importante, mas ela não é impeditiva para o sucesso de um protocolo, tá? A informatização, muitas vezes, ela pode até atrapalhar o início de um protocolo, porque quando a gente está estruturando um protocolo, como você mencionou bem, é bem difícil da gente reunir todas as expertises, a equipe multi, a gente chegar num consenso. Primeiro porque a gente tem ainda aquele modelo médico centrado, né, a gente abrir esse leque, a Simone pontuou bastante que vocês são uma equipe bastante transformadora, bastante voltada aí para estratégias, para atingir melhores resultados, relacionados, mas essa sentar e conversar, dialogar, já é uma etapa bastante difícil para a gente chegar no consenso do que vai estar no protocolo. O físico quer uma coisa, o médico quer outra, a enfermagem quer outra, então o primeiro passo é a gente conseguir esse engajamento entre os profissionais, a equipe multiprofissional. O segundo passo é a gente querer já dar um passo maior que a perna, a gente sempre idealiza um protocolo perfeito, então quando a gente constrói a primeira vez um protocolo, a gente quer colocar tudo lindo, perfeito, o que é o do hospital de referência, o que é do John Hopkins, o que é do modelo internacional, então a gente cria um protocolo lindo e de repente na prática, como a gente não está acostumado a trabalhar com instrumento, com prescrição protocolo, a gente tem que dar um passinho para trás. Então eu já tive experiência de hospitais acreditados nível 3, que implantou, por exemplo, um protocolo de sepsi, com prescrição no TASI, prescrição protocolo, instrumento, com indicadores automatizados e teve que dar um passo para trás, porque eles fizeram um protocolo perfeito, quando foi ver, ninguém preenchia o protocolo no sistema. Então os instrumentos ficavam praticamente em branco, os indicadores a gente não conseguia gerar, então eles deram um passo para trás, eles criaram prescrição de exames no papelzinho, prescrição de medicamento no papel, voltaram para trás, um instrumento de coleta de dados, eles fizeram na folha, em folhas coloridas, então o sepsi adulto era na folhinha verde, o sepsi infantil era na folhinha rosa, o sepsi neonatal na folhinha amarela, então eles criaram estratégias, tiveram que dar um passinho para trás para depois seguir e hoje eles estão voltando depois de realinharem todo o modelo de como gerenciar o protocolo, eles voltaram para o sistema informatizado, então o sistema informatizado é muito importante, concordo com você, ele facilita, diminui muito o retrabalho, mas muitas vezes ele pode ser um tiro no pé e a gente, as equipes não preencherem os instrumentos que a gente criou de forma adequada. Entendi, perfeito, obrigado Paula, porque é sempre uma, enfim, eu acho que a gente, você mostrou de uma forma brilhante todas as etapas da construção, eu acho que talvez, eu não sei se eu me expressei direito, mas eu acho que você acabou respondendo o que eu estava pensando, eu acho que para a construção do protocolo, não, as reuniões, a sensibilização das pessoas, mas às vezes eu fico pensando uma vez o protocolo implantado, a informatização no sentido da gente não perder etapas e da gente ter os nossos marcadores e mapear os nossos indicadores, eu acho que nesse sentido uma facilitação, mas acho que foi o que você respondeu, na verdade, era o que eu pensei em perguntar e acho que ficou bem interessante. Pela sua primeira pergunta, eu vi que ainda existe uma dúvida de diretriz e protocolo, isso ficou claro para vocês? Não, ficou, acho que pela tua aula ficou bem claro, é o que estive histórico, né, de o que a gente passou nesse ano, no ano passado, na Cachoeirinha, nessa, no início, né, uma dificuldade de entendimento de algumas pessoas que estavam atuando saindo da construção do manual de diretrizes e dos protocolos que estavam caminhando quase que em paralelo, mas hoje em dia a gente já tem essa leitura aí, essa, se diferenciam pelo menos a maioria das pessoas que estão envolvidas aí, né, então, acho que hoje em dia é mais claro para a gente. Bom, pessoal, eu acho que, assim, é só, não sei se você está conseguindo visualizar o chat, Paula, mas todo mundo elogiando bastante aí a palestra, todo mundo gostou, notou a disponibilidade, né, enfim, só para te passar, a gente, durante a maior parte da aula, a gente teve 100 pessoas acompanhando, né, e algumas não conseguiram entrar, porque o nosso limite de pessoas ao vivo era de 100 pessoas e durante quase toda a aula pessoas querendo entrar e aí, infelizmente, quando alguém caía ou salva o rato, provavelmente não conseguia voltar, né, então, na maior parte da sua explicação aí, da sua palestra, teve um número grande de pessoas. Acho que a Simone queria falar, né, Simone, desculpa. Eu ia falar exatamente isso, que a gente ficou, só não tinham mais pessoas porque era o nosso limite da sala, né, era exatamente isso que eu estava falando, eu ia falar. Interessante. Olha, ficou muito lisonjeada aí de ter um público em massa aí, querendo aprender sobre gestão de protocolos, eu acho que é bem complexo o assunto, acho que alguém colocou aqui no chat que no setor privado, em instituições acreditadas, é mais fácil, muitas vezes no setor público, principalmente essa relação com a rede, é um pouco mais complexo, realmente é, mas aí eu trouxe um case justamente de um hospital público, né, o Hospital do Vale, que é nível 3, está buscando acreditação internacional, então, para vocês conseguirem vislumbrar que é possível, né, essa integração dos profissionais é um passo que a gente precisa dar, né, então, o primeiro passo é esse encontro de saberes, a gente conseguir trabalhar essas questões nesse modelo, no plano terapêutico, na visita multidisciplinar, acho que é o start para o sucesso de um protocolo. Obrigada, viu, Paula, não sei se, eu acho que, não sei se alguém mais tem alguma questão, alguma pergunta para a Paula. Gostei muito de, ah, tem uma pergunta aqui, ó, da Carla Mello, é, Paula, a sua experiência, quais são as melhores ferramentas para promover a adesão aos protocolos? Como eu estava falando, primeiro, esse encontro dos saberes, tá, não falo ferramentas, mas falo estratégias, né, a gente se reunir no dia a dia, nos setores fechados é mais simples, é mais fácil, mas nos setores abertos da gente fazer essa discussão multidisciplinar para a gente buscar aí esses melhores resultados. E segundo passo, é também trabalhar essas questões de alguém conseguir fazer em tempo real esse gerenciamento. Não, não digo estruturar o escritório de case manager, mas pelo menos ter uma pessoa que seja um enfermeiro ou até um técnico que vai lá no dia a dia no pronto-socorro, doutor, tá preenchendo o protocolo, tá com dificuldade, tá com dificuldade do antibiótico chegar até aqui em uma hora, então ir na linha, lá na base, na linha de frente mesmo, ver quais são as dificuldades para tentar solucionar esses problemas. Eu acho que isso é o grande sucesso para o protocolo dar certo. Mensurar resultados, indicadores, isso vem depois. Primeiro é adesão a essas práticas, porque quando a gente implanta os protocolos aparecem as dificuldades. Ah, o medicamento não chega, não tem ninguém para transportar o paciente para o centro diagnóstico, não adianta ter um protocolo lindo no papel se na prática não tem alguém para executar o protocolo. Então, ir para a base, ir para a linha de frente, ir para o chão de fábrica, encontrar as dificuldades e tentar solucionar as em equipe. Eu acho que essas são as melhores estratégias. Bacana, muito bom. Mais alguma, tem mais uma pergunta? Paula, e Liana, doutora Simone da Licença, estão me ouvindo? Paula, eu queria fazer uma pergunta. No começo, todos os protocolos para dar certo, eles devem ser efetivamente gerenciados? Ou a gente pode colocar alguns protocolos e ir fazendo alguns gerenciamentos dos protocolos principais? Em geral, a gente escolhe poucos protocolos para gerenciar no começo, um ou dois transversais e um ou dois por setor, nos setores de maior impacto, nem precisa ser em todos. E daí, a gente escolhe sempre um protocolo de prevenção, um protocolo de tratamento e sempre naquele pilar, prevalência, gravidade e custo. Então, gerenciar muitos de uma vez, eu não acho uma boa estratégia, porque a gente vai aprender como gerenciar protocolo. Então, é um aprendizado contínuo, então aprendendo com os erros. Ah, deu certo um instrumento no papel, deu certo uma etiquetinha no exame laboratorial, deu certo um alerta sonoro, então, de repente, eu começo a colocar um monte de estratégias e nenhuma vinga. Então, eu começaria com um ou dois transversais e um ou dois por setores. Obrigada, Paula, e quero agradecer de público aqui você ter sido, continuou adotando a gente e continuou sendo a nossa parceira. Meu agradecimento do fundo do coração. Muito obrigada pela oportunidade, por trocar a experiência com vocês. Estou sempre à disposição, eu já adotei o Vila Nova Cachoeirinha como o Hospital do Coração, foi muito legal nos últimos cursos, as trocas nas dinâmicas, a participação em massa das pessoas, então, acho que isso é o mais importante, ver o resultado na carinha de vocês, então, eu me coloco à disposição para as novas discussões, novos aprendizados. Vamos deixar a última pergunta aqui que o pessoal fez, o Cícero e a Janaína, eles tinham perguntado parecido, se você tem alguma experiência de implantação dos protocolos na atenção básica. Eu, particularmente, não tenho, mas isso é um ponto novo, tá? É que os modelos de acreditação na atenção básica começaram a ser instituídos, então, as RNs, né? Com os modelos de acreditação na atenção básica, isso eu acredito que venha de encontro com os protocolos gerenciados. Como eu não tenho experiência livre de atenção básica, mas hospitalar, mas eu posso entrar em contato com pessoas que tem, que já estão trabalhando as acreditações e dou esse feedback para vocês. Ah, legal. Então, eu acho que dá para a gente encerrar, né? Mais uma vez, agradecendo muito a sua parceria, a gente espera te trazer resultados dessa sua orientação, dessa sua atenção e carinho que você teve, a gente vai em busca disso, né? E vamos te trazer mais resultados e, de antemão, você sempre estará na nossa lista de convidados para estar com a gente, né? Trabalhando e tentando produzir mais resultados para as nossas pacientes. Muito obrigada, Paula. Sem palavras para te agradecer. imagina, obrigada a vocês. E desculpe avançar no horário. Imagina, nem perceber. Foi ótimo. Obrigada, Paula. Obrigada. Tchau, tchau, tchau pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.